Podemos? Podemos, vamos lá. Não vai lugar nenhum, vai, já tocou? Ó lá! Tá bom, vamos lá? Desculpa! Que efeito! Oh, brincadeira! Ah, que legal! Não, brincadeira! Ai, ai, ai! Ainda bem que não foi no fim. Zé L. Silva, take 1. Bom dia contrabaixo, bom dia convida com Zé L. Silva, roda a vinheta aí pra mim. Bom dia contrabaixo, sou com Zé L. Silva, um grande músico, professor, enfim, discos gravados. Tocou com muita gente. Zé L., um prazer em você estar aqui. Prazer, Márcio. Sou seu fã, hein? Prazer. Vi teu show aí no Sesc, fiquei... Aquele Sesc Paulista, né? Não é Paulista, é Sesc Consolação. Sesc Instrumental, Sesc Consolação. É, muito legal isso aí. Agora, me diga, qual é a sua história com o contrabaixo? Desde o começo, hein? É... Nossa, vamos voltar bastante, então. Comecei tocando violão e baixo junto. Veio nem naquela coisa de... Comecei cantando rock e daí não tinha baixista na banda. Eu comprei um baixo, um violão junto. Como eu sou canhoto, eu me lembro de ir com meu pai na loja, na fábrica da Giannini, ali na Lapa. Me encomendei um baixo canhoto. E... Daí comecei a tocar baixo, meio apaixonei por instrumento. Autodidata ou você já teve um professor? Eu comecei autodidata, depois eu fui estudar no CLAM. Com a Celino Matias eu estudei. Não com o Luiz? Não com o Luiz Alves, com a C. Não sei se você conheceu a Celino Matias, que agora está em Barcelona, Paris, né? Eu estudei alguns anos com ele, depois estudei na casa dele. Ele foi cantado com a Lindu, pianista. E depois... Tive só ele de professor de baixo. O restante foram estudos de música, de composição, de harmonia. Assim, eu acabei fazendo curso de composição na Santa Marcelina. Me formei em composição, né? Ah, que verdade. Há seis anos. Daí fiz outros estudos específicos com o Claudio Léo Ferreira, de harmonia. Sei. E estudei um pouquinho lá fora com o John Clayton Jr., baixista maravilhoso. Estudei no Canadá com ele. E daí a gente aprende muito tocando e convivendo com colegas. E acho que isso também acaba sendo uma escola tão ou mais importante do que a parte acadêmica. É, você trocar com os músicos e assistir os mestres tocando, né? Acho que isso é uma coisa que... Aquela época era boa, né? Muito boa. Muito boa. Mas você, quando você viu que você tinha já um nível profissional no contrabaixo, você foi um sideman ou você já foi direto para a música instrumental? Eu fui um sideman. Fui um sideman, acho que eu fiz parte do... Eu montei um grupo instrumental chamado Terra Brasil, que a gente tocou durante vários anos. Então tinha esse lado de já fazer as músicas autorais, de trabalho de composição, de instrumental. Mas acompanhei diversos artistas de instrumental nessa época. Renato Consorte, Carilhos Antunes. Sei. E também acompanhando vários cantores também. Sei. Mas como sideman. Depois eu comecei a fazer o meu trabalho autoral, meus discos. Isso foi em 2002 o primeiro disco que eu fiz. Que legal. Já faz um tempo, né? Já faz um tempo, né? Tem que ter coragem para fazer isso, né? Tem. Mas me diga uma coisa. E esse seu lado de educador, meu? O negócio da Santa Marcelina lá, lá é demais. Eu acho que é a única faculdade que tem um nível legal, né? Tem no dito lá também ou não tem? Tem no dito. Mas tem o popular, né? Tem. Que é muito ativo. Ou não. Estou falando coisa errada. Sim. É muito legal. Tem professores muito legais. O espaço, a infraestrutura é muito legal. A gente está chamando mais alunos. A gente precisa de mais alunos porque hoje em dia... Mas quanto tempo tu está lá? Estou há 20 anos. Tem muita gente que chegou com você lá, que fala para mim. Tem. Tem. 20 anos passaram-se... Nossa, 20 anos. Muita gente passou por lá e... Eu dei aula na FAHAM também, né? Durante muito tempo. Também 21 anos na FAHAM. Mas a FAHAM é legal também, que nem a Santa Marcelina? A FAHAM também é legal. Foi legal, né? Agora acho que já está com outro projeto. Não, eu estou perguntando porque eu sou autodidático, entendeu? Entendi. Eu aprendi sozinho. Aham. Aprendeu muito bem. E lá na minha época, eu fui no clã. Sim. Mas eu queria ter aula com o Luiz Chaves. Sim. E daí não tinha horário? É. E quando eu fui fazer a matrícula... Porque o Luiz Chaves... Meu pai é músico. E o Luiz Chaves era amigo do meu pai. Entendi. Eu queria estudar com ele, né? Aham. Aí lá naquela época de 80, eu pedi aula para o Alismar. O Alismar não dava aula. Pedi aula para o Nico. O Nico não dava aula. Né? Então eu admiro muito, assim, a tua trajetória. Você já virar um educador foi demais. Foi. Tudo aconteceu um pouco, assim, foi até uma surpresa para mim. Por ter feito faculdade, ter pego uma primeira geração dessa turma que fez faculdade de música aqui em São Paulo, eu acabei, eu comecei dando aula na Fundação das Artes São Caetano. Que era muito legal, né? Muito legal. Na época, um pouco depois da época do Nelson, né? Que o Nelson... Nelson Heinz. Grande Nelson Heinz, maestro. Yes. Você sabe que o Nelson tem uma coisa, né? Ele é o que escreve para contrabaixo mesmo. É, né? Você sabe que ele tem a textura. Ele sabe o lugar, ele escreve confortável. Sim. Abraço, Nelson. Yes, Nelson. Quando eu comecei, eu gravei umas coisas. Dei trabalho para ele, né? Muito trabalho. Mas era muito legal. Era um maestro que... Dois caras foram sensacionais. Ele e o César, né? Porque o César... Eu conheço o César. Ele abaixa a cabeça, olha para você, ó. É isso. Ih, tem que tocar. Genial. Genial. Daí, da Fundação, eu fui chamado para dar aula na Faan. Exatamente. E alguns anos depois, na Santa Marcelina. Então, quando eu vi, eu estava... Não foi que eu, assim... É... Eu fui chamado para dar aula. Daí, eu... Não, pelo seu trabalho. Fui me especializando, pelo meu trabalho. É, mas acabou sendo uma vocação que eu nem sabia que eu tinha, assim. E a gente pega a gosto, né? É muito legal essa coisa. É, educador é uma coisa difícil, né? Difícil, mas... Eu acho que ele está lá na Santa Marcelina. 20 anos. Acho que ele é bom, né, gente? O cara deve mandar bem. E esse lance de ter um trabalho... Você ter um trabalho, assim, por contrabaixo, né? Quem começou essa história foi o Nico. Uhum. Já existia o Alex Marlon, né? Existe mais o Nico que gravou o primeiro disco. Sim. E isso deu uma alavancada por baixo. É que nem no mundo, né? Você sabe que no mundo quem é o nosso pai é o Jaco Pastório e não tem como tirar isso. Um grande mestre. Grande mestre. Mas você já estava ligado nessa coisa, já? Eu lembro eu, novinho, ouvindo esse disco do Nico, assim, chapando com aquele sol. Impressionante, né? Impressionante. Os arranjos, ele tocando, ele improvisando e eu realmente ficava fascinado. E não só com o Nico, eu tive a honra de estar em contato com essa geração de vocês. Vendo vocês lá no Sanja. Eu sou dessa época da moçada que existia no Sanja. Era demais. Não tem mais, né? Você, o Ricardo Marão. Ricardo Marão, não. Doris Marcos Espirito Santo, Silvio Mazuca. Silvio Mazuca. Esses baixistas que são a minha referência. Eu acho que eu posso dizer isso, que são a minha referência. Era um point muito legal, gente, nessa época. É uma pena que aquele formato não rola mais, tu sabe, né? Sim. Tem outras casas assim, não muitas. Não muitas. Aqui em São Paulo, né? O Bruno de Nova York é um absurdo pra você tocar, né? Sim. Mas lá tinha um formato legal, né? Muito legal. A Carmen, que era a mulher do AC, era na dona. Não sei se você sabe, ela pagava em dólar na época. Nossa. Era 60 dólares, cara. É mesmo. Que nem em Nova York, tinha uma conexão, né? Uhum. Pô, e muita gente foi lá, cara. Muita. Eu assisti vocês muitas vezes. Então, então... Era um lugar, um lugar que, pessoal, a gente conseguia se expressar, né? Exatamente. E tinha liberdade. E não tinha panela. Estava aberto pra todo mundo. Sim. Exatamente. É... Enfim, hoje em dia tem muito mais gente tocando, né? Diferente também, né? O mercado. Tem mais gente, então tem... Tem menos lugares, né? Acho que precisaria ter mais lugares pra dar vazão a esse monte de trabalho. Antigamente a informação era mais restrita, né, Pixinho? Muito mais. Eu só fiz muito com isso. Tem que correr atrás, né? Tirar as coisas de disco, né? Qual foi o teu primeiro instrumento? Um geninho. Um geninho. Durante muitos anos, né? É... Então... E esse Ken Smith aqui, que é esse baixo aqui, eu fui ter só uns 20 anos depois. Amém, pô. Puta baixo, cara. Esse baixo é 23. Esse baixo... É um baixo bacana. E que hoje? O que tu tá fazendo? Eu vi que você trouxe aqui pra mim dois discos, né? Zé de Silva e Zé de Silva, os dois, né? Isso. Esse é o primeiro? Esse... Esse... O Una, que é de 2014... É... É... Tem... Eu tenho cinco discos, né? Esse aí é o... O quarto. O quarto. É... É... É instrumental, basicamente instrumental. Tem duas cantadas só. Tem participações de um monte de gente legal. A Tati canta aqui. A Tatiana Parra canta aí. O João Donato fez uma participação. O João Donato. Uma música que eu fiz pra ele. Ele participou. Olá, pessoal. Ó... Onde encontras ali? É... Plataforma? Tá na plataforma já? Tá. Tá no iTunes. Essas coisas todas... Essas plataformas estão comigo também. E esse outro? Agora é sempre, né? Agora é sempre. Agora é sempre. Agora é sempre. É um trocadilho. A gente gosta de... Músicos gostam de trocadilho, né? É... É... É um disco que... Que eu resolvi gravar minhas canções. Parcerias com vários parceiros. Isso que eu ia te perguntar. Você também... Eu ouvi teu disco. Você faz uma música... Você é um bom compositor. Eu pergunto. Porque a gente, como baixista, sempre é sair de menos, né? Sim. Poucos têm coragem de ir pra esse caminho aqui, ó. Tá vendo esse caminho aqui, ó? É o caminho correto. Então, por isso que eu acho bacana, entendeu? Essa sua atitude. Fala desses discos aqui. Esse do... Agora é sempre. É... Também foi um disco, assim, bastante batalhado, né? Artesanal. A gente tem bastante... Tem que batalhar muito pra conseguir fazer. Quem gravou? Muito básico é o Edu Ribeiro. Vitor Alcântara. Só esses caras. Fernando Corrêa. Só esses caras. Os Fernando Corrêa. Moisés Alves gravou piano. Ah, tá bom. É um time fraquinho, é... Não é o nosso... O nosso coordenador. Edu é coordenador. O Edu é coordenador. E você sabe que o Vitor Alcântara começou comigo, né? Sim, sim, sim. Meu Deus. Aí, Vitão. Você, Vitão. Grande brother. Nossa. Grande brother. Mas não tem voz. Esse só tem voz. E tem várias participações de cantores. Filal Machado. Sérgio Santos. Ana Luíza. Vanessa Moreno. Essa Vanessa Moreno aqui é a mãe do baixista... É a mulher do Fimarosti. Eu vou convidá-lo pra vir aqui que ele toca muito bem. É muito legal. Grande, grande figura. Pô, tá muito legal. Agora, apertando um pouco você. O que que você acha do nosso mercado hoje? O mercado... Eu acho que tá faltando oxigênio. Mas o que que tu acha? Eu acho que tá complexo, né? É difícil, realmente. Acho que nunca foi fácil, né? Pra ver. Pro músico. Na década de 80 e 90 era bacana. Eu acho que se trabalhava mais, né? Na música... Pô, lá no Rio tinha Jazz Mania. Sim. Rio Jazz Club, tinha um monte. Mistura Imanda, né? Mistura, Mistura Fina. Tinha Catacumba, que era um parque lá que tinha... Todo domingo de manhã tinha instrumental, cara. Aqui tinha o Sanja. Tinha o Nelson White fazendo Opus, né? Sim. Na Consolação, com a Big Band. Exatamente. Tinha o Centro Cultural também que tinha a porta. Tinha um monte de lugar. Hoje... Hoje... Você me diga como é que você vê hoje? É um pouco restrito demais, né? A gente tem que realmente cavar os espaços. Tem que, acho que, buscar uma... Além dos Sescs, né? Que funcionam como um Ministério da Cultura nosso, né? Que é um lugar onde você vai tocar e tem... Você tem uma infraestrutura boa, tem cachê fixo e tal... E é a única entidade que abre a porta pra um instrumental. Exatamente. É... A gente tem poucas coisas, né? Tem editais, só que você, na verdade, concorre com um monte de gente. Inclusive, eu... Com esse disco agora é sempre, eu ganhei pela primeira vez o Proac. Circulação. Eu fiz circulação de seis shows pelo interior de São Paulo. E gravou? É... Não. Foi só de... Eu já tinha gravado. Foi pra circular. Ah, você fez o Proac pra circular. Circulação de shows. Tem também Proac? Tem. Tem. Que você ganha... É... Você ganha uma verba pra fazer um determinado número de shows que você projeta ali no... No projeto, né? Projeta no projeto. É. É... Estudando música. Querendo fazer música, né? Mais do que anteriormente. Então, a gente tem mais possibilidade de dar aula. É... Particulares. Essas coisas. Mas, acho que... Um pouco essa... A crise mundial e a crise no país está afetando também o nosso... O nosso... O nosso mercado. O nosso mercado. O mercado de cultura, né? É sempre sucateado. É uma das primeiras coisas que as pessoas querem tirar. O nosso mercado. É... A gente não sabe, né? Vamos fazer política aqui. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Não. Isso é muito triste. Sim. E... Eu acho que... A gente pode... Nesse ponto, eu concordo com você que deu uma evoluída. Nesse sentido do acesso, né? De ter mais informação, mais gente estudando. É... Agora, realmente, essa outra parte, acho que... A gente precisa chamar as pessoas, é... Pra fazer projetos alternativos e coisas que... Que consigam sair um pouco desse... Dessa coisa de... Das casas de Jair, assim. Porque acho que eles passam muita dificuldade também, né? Por isso que não tem mais. Até... Assim, é uma... Porque não tem os empresários, As pessoas que abrem umas casas de Jair, Tem público pra ir assistir. Pra caramba! Né? Mas é que é uma coisa que... Querem trabalhar o diário, né? A divulgação da chance pras pessoas, enfim... Eu acho que... O mercado. Você sabe. Você é um cara que já foi lá. O mercado americano. Não falo mercado americano. Uhum. Ele também é restrito pra música instrumental. Só que ele funciona. Uhum. Se você lança seu disco aqui, numa gravadora americana, Você sabe que na semana que vem tá no mundo, tá no Japão. Uhum. E isso que gera as turnês, que gera você divulgar o seu nome. Sim. É um marketing legal. Mas... Lá a fatia também é menor do... Sim. Do Jais. Sim. Mas funciona, né? Aqui tem que funcionar. Tem que ter uma rádio. É a minha humilde opinião. Sim. Tem que ter uma rádio que... Desce um carinho pra gente que é brasileiro, cara. Então... O objetivo do nosso programa aqui é você passar um exercício pra quem tá do outro lado da telinha lá. Certo. Né? Pra aquele outro lado lá, velho. Olha lá. Bom, pessoal. Vou passar uma coisa simples de técnica, que eu acho legal praticar. Que é a figura... Semicolchê, colchê, semicolchê, com a figura brasileira. E em cordas diferentes aqui. Tipo um exercício assim, que eu acho interessante pra... Pegar uma precisão, né? Por aí vai. Aí vai pelo braço, uma coisa mecânica que treina essa parte rítmica. Dá pra fazer esse mesmo exercício pulando uma corda também. Por aí vai. É... É uma coisa legal pra colocar a técnica, né? Em dia. Tem uma outra coisa que eu acho legal também todo mundo praticar, que é o campo harmônico. O campo harmônico maior, os arpejos do campo harmônico. É... Isso é uma coisa que muita gente já passou, mas enfim... Por exemplo, Dó maior, fazer o campo harmônico. Dó sete mais. É menor sete. E menor sete. Fá sete mais. Sol sete. É menor sete. Se meio diminuto. Dó sete mais. Daí vai e volta, daí faz o descendente. Daí faz o intercalado, ascendente e descendente. E o intercalado, descendente e ascendente. Por exemplo. Um exercício que é legal conhecer coisa de campo harmônico, né? Familiarizar com harmonia. Acho que sempre tentar juntar a parte de técnica com harmonia e repertório são coisas que... Que... Interessantes, né? As coisas se juntam. Então, pessoal, esse foi Geli Silva. Geli, muito obrigado. O prazer. Estou feliz da vida. Parabéns. Parabéns pela tua carreira. Obrigado. Deus te ilumine. E passa as suas redes sociais. É... Tem meu site, né? Que é zelibays.com, desde BASS. E... Zeli Silva, Facebook. É... E... Instagram também, zelibaysilva. E... Espero estar em contato aí com vocês. Queria agradecer o convite do Pexinga. A recepção aqui sempre muito legal. E... Viva o contrabaixo brasileiro. Viva aí o Pexinga. Muito obrigado, Zé. Então, me sigam nas minhas redes sociais, né? No meu canal do YouTube. Dá o sininho lá, quem gostou. Produção, conteúdo Rita Kifuri. Delay completo. Reverber Milena Cascarelli fazendo a filmagem e a edição. Esse é o Bom Dia Contrabaixo com Vida com o Zeli. Agora vamos tocar, hein, Zé? Opa! É nóis! É, ó. É. É, ó. É, ó. É. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal